Dentro da mitologia indígena, o Marco Naima, ele mora no Monte Roraima. Nunca matamos nenhum branco aqui. Quem partiu para o confronto foram os indígenas a favor da homologação contínua. Nós pensamos, nós agimos, não precisamos de alguém que venha nos dizer o que nós devemos fazer. Plantaram na nossa população pacata a sementa do ódio. Nós encontramos efetivamente os mecanismos de detonação das bombas. Quem foi que fez isso? Foi o filho do diabo, que é o Paulo César, com seus pistoleiros, com seus jagunços. Aqui nós chamamos as três hastes do tridente do diabo. Inca, fumar e bão. Agora quem manda aqui nessa terra é nós, cíntio. Que os índios têm que ter direito à terra. Mas que têm o direito à terra, mas as pessoas que vivem lá, que já estão há uma geração, duas gerações lá, têm direito também à terra. Agora não tem problema com a terra. Agora, sem uso de recursos naturais, nós não vamos desenvolver. Quem vem de fora que perturbou a vida dos povos indígenas? Os brasileiros têm um lugar no passado do Brasil e tem um lugar no futuro do Brasil, principalmente no futuro do Brasil. E daqui a 100 anos, a matéria-prima que o mundo precisa está ali. Ninguém nunca agrediu em nada. Aqueles tiros. Esse sangue derramado... E ele está lá embaixo, qualquer hora ele pode despertar furioso. E ele está lá embaixo. Obrigado.